Toda vez que eu olho, toda vez que eu chamo... Com o anel no dedo e a bênção pra lá de especial, os dois seguem em frente como amigos e como amantes dentro da eternidade. E a cada instante, sem mistério e sem virtude, só com o coração. Ah, só para lembrar, os pombinhos entraram, né? Te amar, acho que não vai ser possível te conquistar. Eu amo você, menina Eu amo você, menina Casaram? Eu amo você, menina Eu amo você Toda vez que eu olho... E agora saíram felizes, claro, para sempre. Nós esperamos que seja eterna. O que eu penso, penso em lhe dar Tchau! O meu amor Mas que inclusive Meu coração Mas que inclusive Me encontrar Mas que me fazer Eu amo você, menina Que vocêbew e eu